Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui na minha vasilha eu vou colocar uma xícara dessa tapioca aqui, ó, granulada. Colocar duas xícaras de leite, colocar meia xícara de leite condensado, tá gente, ó. Agora eu vou misturar aqui bem, e vou deixar esse aqui descansando aqui, gente, uns 10, 20 minutinhos, tá? Mistura bem e deixa descansar. Pronto, gente, ó. Agora eu vou misturar aqui, ó, e vou levar para a geladeira para ficar umas duas, três horas, tá? E o leite que eu coloquei aqui, gente, é leite normal, tá? Sem ferver, sem nada. Não é leite quente não, tá? É o leite normal mesmo. E aí misturou, leva para a geladeira, deixa lá, umas duas horas, três horas, tá certo? Pronto, gente, ó, como é que ficou. Aí agora aqui, gente, eu vou colocar leite condensado. Colocar a coco ralada, ó, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente, ó. Muito bom, gente. Delicioso. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês sejam gostados. Dê seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima aí, gente. Se vocês quiserem deixar de um dia purô, fica melhor ainda, viu? Beijo.